olá galera do canal essa lei da em brasil tudo bem com vocês aqui é o gabriel então hoje é o primeiro vídeo do canal já avisando pra vocês que esse é o primeiro canal oficial da banda essa lei da em um canal assim fã clube mais ou menos né para trazer notícias para trazer tudo mais informações sobre a banda e assim um canal onde você vai poder saber mais também sobre a banda e muito mais beleza e assim vamos fazer notícias e outras coisas também não faz só duas a lei da e também vamos falar também do de outras bandas também e muito mais aí quero corrigir aqui é eu criei esse canal aqui porque eu fiz uma parceria com a página é a lei da e brasil e aí eu perguntei pra eles olha eu tenho vontade de criar um canal no youtube para ajudar vocês tal e eu sou pra apoio cara pode criar que nós vamos divulgar pra você então eu tô criando esse esse canal aqui já mandando esse vídeo pra vocês aí né então é isso quero que vocês se inscrevam se inscrevam no canal curtam bastante aí deixa o like já e divulguem também que agora vocês podem mostrar para os seus amigos aí ó cara tem um canal de metal a do da banda é a lei da no youtube agora o canal é da lei da e brasil vai lá entende então vamos vamos aí galera vamos se inscrever aí beleza e é isso vou ficando por aqui e valeu e aí e aí